Oi, doutora Pauline, boa noite. Boa noite, amigos e amigas da UCI, do Hospital Alaripaxe, que a gente mora. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade de estar me dirigindo a vocês. Primeiro, para agradecer, do fundo do meu coração, toda a gratidão do mundo por tudo que vocês fizeram por mim. Pois bem, quem não lembra de mim, meu nome é Paulo Maia, ou melhor, eu sou o paciente Paulo Roberto, que ocupou o leito 1 da UCI do Hospital Alaripaxe, entre os dias 28 de dezembro e o dia 5 agora de janeiro. Entrei no hospital com um quadro grave de Covid, e graças a todos vocês, graças ao carinho, ao empenho, ao tratamento, a recepção que eu tive, a tudo que alguém pudesse esperar de profissionais da área da saúde, eu recebi aí na UCI. Eu quero agradecer eternamente, de todo o meu coração, por todo o tratamento que eu recebi, por todo o acolhimento que eu recebi de todas vocês, de todos vocês aí no hospital. E não foi só eu, os outros pacientes também que estavam lá, nos leitos vizinhos aos meus, aos meus, ao meu, também tiveram um tratamento similar, e muitas vezes me causava até um pouco de ciúme do querido Sr. José, que era um senhorzinho que ficava no leito 3, porque ele era muito bem tratado. Na realidade, nós fomos muito bem tratados. Eu não tenho a menor dúvida, minhas queridas amigas e meus amigos, que eu não seria tão bem tratado em nenhum outro hospital, da forma que eu fui tratado aí no Alarico Pacheco, em especial na UCI. Quero aqui, de público, agradecer a todos vocês, a todas vocês, e aí eu vou pedir perdão, porque eu não saberia nominar todos os profissionais que estiveram comigo nesses momentos mais difíceis da minha vida, que foram esses nove dias que eu passei aí no hospital. Porque foram dias de incertezas, dias de medo, pelo menos nos primeiros dias. Mas graças a vocês, graças ao acolhimento, graças à atenção, graças ao zelo, graças à dedicação, graças ao amor que vocês todas, e que vocês todos têm pela profissão de vocês, é que eu tive a oportunidade de voltar a ter uma segunda chance de viver novamente, de poder estar convivendo com a minha família. Hoje eu estou bem melhor, continuo em tratamento domiciliar, mas já bem mesmo, eu estou com a saturação lá em cima, a respiração está bem, já não sinto mais tanto cansaço, somente alguns sintomas que são sequelas naturais da doença. Mas ainda continuo me tratando, me tratando e morrendo de saudade de todos vocês. Queria aqui, em nome da doutora Pauline, e da doutora Rebeca, agradecer a todas as enfermeiras do hospital. Agradecer a todos os fisioterapeutas que estiveram comigo. E aí eu vou pedir perdão, porque eu não vou conseguir lembrar o nome de uma doutora, que sempre era muito carinhosa, muito atenciosa comigo. Mas em nome dos dois doutores Tiago, dos dois fisioterapeutas e do doutor Marcelo, agradeço a todos os fisioterapeutas que me ajudaram, e que através da terapeuta que fizeram comigo, me tiraram do tubo. Não permitiram que eu fosse para o tubo. A famosa VNI, que me ajudou demais. Agradecer aqui a todas as técnicas de enfermagem, a todos os técnicos de enfermagem, a todos os auxiliares de enfermagem, aos médicos que na pessoa do doutor Renato, esse médico dedicado, esse médico que não media esforço e nem media esforço, e nem tempo, e nem dedicação aos pacientes. Quero aqui, doutor Renato, de coração agradecer ao senhor, por tudo que o senhor fez, não só por mim, por tudo que o senhor faz, pela sua equipe aí do hospital. Porque a sua equipe, ela é um espelho da sua dedicação. Assim como a equipe da doutora Pauline e da doutora Rebeca, é um espelho da dedicação delas, do carinho que elas têm, do amor que elas têm pela profissão. Então, todos vocês que estiveram comigo, nos momentos mais difíceis da minha vida, muito obrigado. Toda a gratidão do mundo para todos vocês. Muito obrigado aos maqueiros, eu vou me lembrar agora só o nome do Ronaldo, mas eu peço desculpa por não lembrar o nome dos outros. Todas as pessoas que cuidam da limpeza do hospital, que estavam a cada segundo, higienizando, esterilizando tudo que era possível ali no chão, limpando, recolhendo lixo. Ao pessoal da nutrição, muito obrigado, pelas refeições maravilhosas. Muito obrigado mesmo, que me ajudaram muito a sair. Então, queridas amigos e amigas da UCI, do Hospital Larico Pacheco, muito obrigado por terem me dado nova oportunidade de vida. Muito obrigado pelo acolhimento, principalmente. Muito obrigado pelo tratamento que eu recebi. Quero parabenizar aqui também a direção do hospital, pelo material humano que dispõe, pelo equipamento que está à disposição dos pacientes de Covid, pelo material de consumo, pelos medicamentos. Quero agradecer de coração a assistente social, que sempre esteve próxima, sempre ajudando, me colocando em contato com a família. A querida psicóloga também, que sempre me ajudou, sempre estava lá junto. Então, a todos e todas vocês que me ajudaram nesse momento difícil da minha vida, e que certamente ficou marcado, não só pela questão da doença e da cura, mas porque Deus me permitiu conhecer pessoas maravilhosas e profissionais dedicados como vocês. Parabéns a todos vocês. Quero aqui pedir a Deus que ilumine a vida de vocês, que ilumine a vida profissional, e dizer que certamente os familiares de vocês, os pais de vocês, os irmãos e irmãs de vocês, as esposas e as esposas, certamente têm orgulho de cada um de vocês, por tudo que vocês fazem pelo ser humano. Muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. E parabéns pelos profissionais que vocês são. Parabéns pelos seres humanos que vocês são. E pelo amor que vocês imprimem a profissão de vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, os guarde, os guie, os proteja sempre. Parabéns e foi um prazer enorme conhecer vocês todos. Vou levar pelo resto da vida, não só a gratidão, mas também vocês no coração. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.